Felicidade é ser feliz, momento pleno de contentamento, de puro bem-estar, satisfação total em extras e realização, sem espaço para tristeza e sofrimento. Alegria, alegria no ar, prazer imensurável, estado saudável, onde só paira o verbo amar. Felicidade e alegria eram bandeira de ação que, através de lindas canções, São Gonçalo fazia a evangelização. Que São Gonçalo interceda junto ao Pai Criador, para que possamos estar sempre felizes, alegres, levando e praticando a fé, a paz e o amor. Abração para todos e seu amigo Lenildo Solano.